Olá amigos, aqui do canal Guardeia Fé, estamos trazendo aqui para o canal mais um vídeo. Assista este vídeo até o final. Se você gostar, deixe o seu gostei e se não é inscrito no canal, inscreva-se. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembre-te, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Apocalipse 2, versículo 4 e 5. O que significa o primeiro amor que a igreja de Éfeso tinha perdido? Qual a importância desse amor na vida de um cristão? Abandonar o primeiro amor para o Senhor Jesus é algo grave e tem acontecido com frequência na vida de muitos cristãos. Ao contrário do que muitos cristãos acham, o primeiro amor não são as obras braçais ou a disposição e outras coisas a mais que o servo de Deus fazia no início de sua conversão. O primeiro amor que Jesus se refere é o amor ao próximo, é o amar ao próximo como a si mesmo, que com o passar do tempo se perdeu. A orientação dada por Jesus é, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te. Quem está caído sabe muito bem quando caiu e onde caiu, mesmo se recordando. Não consegue voltar, porque, para Deus, o que vale é o arrependimento sincero, não o remorso, ou seja, o peso na consciência. Por isso, se recorde de onde você caiu, confesse para Deus, se arrependa e volte à prática das primeiras obras, amando ao seu próximo como a si mesmo. Se você tem alguma opinião sobre esse conteúdo, deixe nos comentários. Se gostou, deixe seu gostei e compartilhe o vídeo nas redes sociais. Até o próximo vídeo.